Futebol! O Boa Esporte enfrentou o Atlético Mineiro ontem à noite no estádio Melão, em Varginha. O Galo jogou com um time misto. O jogo foi equilibrado e sem gols. O goleiro Fabrício, do Boa Esporte, fez grandes defesas e foi o destaque da partida. Nossa repórter Letícia Reis acompanhou tudo e vai trazer os detalhes pra gente junto com o Rubem Xavier. Os dois estiveram no estádio municipal em Varginha. Vamos ver, balança! Torcedores ansiosos. 3x0 pro Atlético. Confiante, 3 gols do Patrick. O último confronto foi 2x0 pro Boa. E nós esperamos que esse novo time enfrente essa primeira pedreira do Campeonato Mineiro e que o Boa possa hoje conseguir novamente mais uma vitória. A torcida dos dois clubes compareceu em peso no estádio do Melão. Celulares nas mãos, prontos para selfie. Todo mundo querendo registrar a proximidade com os jogadores. É raro ter um jogo desse aqui, então a gente tem que aproveitar quando vem. Homens, mulheres, crianças, cartaz. Todos juntos, prontos para o duelo. E a paixão que foge das quatro linhas. Um casal apaixonado, mas separado pelo futebol. Ele, torcedor do Boa. Ela, na torcida do Atlético. E a tecnologia, dando aquela forcinha pra unir os dois. Estou aqui no jogo do Boa e Galo, né? Torcendo pro Galão da Massa, meu time no coração. Enquanto isso, meu bem tá lá do outro lado, na torcida do Boa. É aí lá do outro lado. Se o Boa com certeza vai ganhar, aí ela vai ficar triste. Eu vou consolar ela, né? Então é um argumento depois, é um motivo pra consolar ela, né? Fazer um carinho a mais e tal. Dentro de campo, jogo equilibrado. O Boa Esporte pressionou logo no início do jogo. O Atlético respondeu nesse ataque de Valdívia. Mas o goleiro Fabrício estava ligado no jogo e fez uma ótima defesa. Oportunidades perdidas das duas equipes. Lucas Huck, de perna direita, bateu com perigo. Na segunda etapa, as equipes tentaram de longe. No bate, rebate. De falta. No ataque do Atlético e na defesa do Fabrício. E a bola insistiu em não entrar. O empate em 0 a 0 foi o único resultado igual da primeira rodada. A superioridade do Galo nos confrontos contra o Boa Esporte não se repetiu hoje. O camisa número 1 do time de Varginha fez milagres e também contou com a sorte. O goleiro tem que ter sorte em alguns momentos, tem que ser ajudado muito pelos companheiros e isso não faltou nessa noite. Então, meus companheiros me ajudaram muito e eu pude ser feliz e estar no momento certo, fazer o movimento certo para fazer a defesa nessa noite. Nós conseguimos aí um bom ponto diante de uma equipe muito boa, uma equipe que é qualificada, que todos os seus jogadores que estão aí têm espaço em qualquer clube do Brasil. Então, a gente está na caminhada da competição, somamos um ponto que é importante para a nossa caminhada dentro da competição. Resultado bom para a estreia das equipes. Na avaliação do treinador do Galo, Oswaldo de Oliveira, Sidney aprendeu direitinho, já que eles trabalharam juntos no Fluminense em 2001. Eu te confesso que para mim é um orgulho vê-lo à beira do gramado hoje e com uma equipe com algumas limitações, mas muito bem postada no campo. Ele está de parabéns.